Gente, hoje eu vou decorar a minha casa completa da minha família pra festa de São João. Quem tá animado pra festa de São João, comenta aí nos comentários que eu quero saber. Porque, gente, a casa ainda não tá enfeitada e o São João já tá chegando. Pode até um pouquinho, eu vou ouvir. Mas no próximo mês é o São João, então a gente vai decorar. E eu já decorei tudo, só falta pegar as comidas. Aqui tá minha mãe, aqui sou eu, aqui é meu pai e essa aqui é minha irmã. Assim, minha família, legal. Aí agora a gente vai decorar toda a festa de São João, não pode faltar bandeirinha. E outra, eu vou ter que trazer uma mesinha pra cá, uma mesinha de comida. Eu vou, pera aí, eu vou tirar essa mesa e vou afastar pra cá. Aqui pra trás. E colocar uma mesa de comidas aqui. Se eu não tenho outro cômodo, vou deixar os sofás pra cá, pera aí, vou afastar aqui. Certo, agora vamos colocar uma mesa bem bonita, bem grande, né? Não, essa aqui é muito pequena. E vai estar cheio de comidinhas. Ai, qual mesa que eu uso? Essa aqui. Ah, tá, vai essa, vai bonita. É bonita. Aí a gente vai comprar depois lá no mercado. Vamos colocar as bandeirinhas que eu acabei esquecendo. E, gente, festa da quadrilha, não pode faltar fogueira, que é o mais importante, né? Eu vou pegar essas bandeirinhas aqui, ó. Eu ganho... Essa aqui. Me peço. Sério, são muito bonitas. Muito bonitinhas elas. Não, mas eu não vou pegar essa aqui, não. Porque tem outras grandes, não é? Essa aqui... Tá, vai essa, é bonita. É parecida. Será que é melhor quadrado? Não, vai esse mesmo. Vai esse. Vou colocar por cor. Que a gente vai receber convidados. Legal. Aqui. Pronto, ficou muito bem bombilhado. Certo? E não pode faltar milho, vai ter bolo de milho, vai ter paçoca, pipoca. Um montão de coisas gostosas. Então, a gente vai lá no mercado comprar essas coisas pra festa juninho. Então, bora lá. Tá aqui. Gente, a gente acabou de chegar aqui no mercado pra comprar umas coisas pro São João que tá chegando, né? Bem legal. E todos os produtos vêm depois de 10 meses. Então, ainda vai durar muitos meses. Eu vou levar um pote de milho. E, gente, minha mãe vai recomendar uns bolos lá pra festa. Porque é uma festa bem linda, né? Então, eu vou comprar outras coisas. Cadê as outras coisas? Tem coisas que já estão acabando. Paçoca, gente. Eu vou levar paçoca. Paçoca. Pronto. Peguei a paçoca. Agora, o que mais que eu levo? Eu acho que é só isso, gente. O bolo minha mãe vai recomendar. Vou passar aqui... As empadas. Primeiro. Acende a luz, né? Boa tarde. Boa tarde. Passou? Passou. Pode recomendar aqui, ó. Baixa. Passo. Passo. Passou? Passou. Aqui o cartão. Pronto. Já passou. Obrigada. Tchau. Tchau. Vote sempre. Tchau. Tchau.